Tem aumento da concentração do estrógeno. Olha! Então, os ativos hoje, mais modernos, têm que inibir uma enzima chamada oxirredutase. É como dizer, olha, os motivos causadores da celulite agora estão travados. Nossa! É tudo aquilo que as mulheres querem. Que as mulheres esperam, né? Exatamente. É o sonho das mulheres. Professora Marta, eu sei que nós vamos apresentar esse tratamento como novidade antes do lançamento. O nosso telespectador vai ter a oportunidade de ver isso antes do lançamento. E esses resultados são rápidos mesmo, então, professora? Sim, doutora, são rápidos. Justamente porque o sistema, ele age diretamente na cronobiologia adipocitária. Então, ele vai equilibrar a lipase e a lipólise, a lipogênese, né? Ele vai tratar a parede dos vasos, ele vai hidratar. Então, vai diminuir o edema. O aspecto, né? Que é visual, que o doutor estava falando, também vai melhorar muito. Então, a gente teve um estudo aí que do celulite grau 5 passaria para o grau 2. Nossa, que maravilha! E se continuar fazendo, então, do grau 2 vai ficar praticamente não visível. Exatamente. Então, os resultados são rápidos e duradouros. Nossa, que legal! E aí, depois você vai apresentar essa técnica pra gente. Gente, você me falou que é uma técnica super prática e rápida, né? Fácil, sem segredo. São 3 produtos da linha profissional, uma técnica tranquila. Que legal! E o produto que o doutor falou, que é o Cellburst, que é pra cliente usar em casa. Home Care. Que a gente chama pra Home Care, pra pessoa usar em casa. Gente, eu adoro falar sobre celulite. A gente já teve 3 programas. O professor Marcos já falou num programa sobre isso. Trouxemos a nutricionista também pra falar sobre celulite. E daríamos, daí, muito mais programas, né? Mas, agora a gente vai deixar o gostinho pra nossa prática, né? Falar um pouquinho mais sobre a nossa prática. Mas, antes de terminar, eu queria realmente que o doutor Marcos deixasse o seu contato, né? Pra que os nossos telespectadores que tenham, que queiram saber mais sobre essa tecnologia, que queiram realmente conversar com o doutor, por favor, o seu contato. Perfeito! Inclusive, até dicas de alimentação, né? Que, alguns alimentos, eles são anticelulite. Se a alimentação for adequada. É no e-mail marcos, arroba medicatriz, ponto com, ponto BR. Professora Marta, eu sei que a senhora volta, mas se quiser já adiantar o seu e-mail, porque eu acho que é importante para os telespectadores. Claro! É marta, com TH, arroba medicatriz, ponto com, ponto BR. Gente, a gente já volta com o bloco 2. Tratamento de celulite eficaz, sem traços de celulite. Até já, já! Cosmética avançada, resultados alcançados. Valorizando a beleza com qualidade e tecnologia. A dica de hoje é sobre um produto home care revolucionário, que vai nocautear a celulite. Esse produto é o Cellburst. Ele reúne 25 mecanismos de ação com os ativos mais modernos do mercado. E ele vai trabalhar todos esses mecanismos. Inibição de gordura, vai trabalhar o edema, vai melhorar o aspecto casca de laranja. Enfim, e ele tem uma novidade. Ele é o único produto brasileiro para tratamento corporal que aumenta a síntese de aquaporinas. A pele fica com uma alta hidratação de efeito prolongado. Lembrando sempre que a Medicatriz é a empresa de alta tecnologia para os produtos home care. Cosmética avançada, resultados alcançados. Valorizando a beleza com qualidade e tecnologia. O segundo bloco hoje está interessantíssimo. Depois da gente ter conversado sobre essa nova tecnologia chamada Burst System, que vai acabar com a celulite. O nosso programa hoje é 100 traços de celulite. Hoje a gente veio aprender como fazer isso em cabine e como o cliente pode receber essa nova tecnologia numa estética. E a professora Marta está aqui hoje, a nossa esteticista de plantão, para apresentar esse trabalho. Inclusive a professora Marta foi uma das gestoras desse trabalho. Participou do desenvolvimento dos produtos, dos testes. Então ela tem todo um gabarito para falar para nós dessa nova tecnologia, né professora? Tudo bem, doutora Sheila. Olha, esse tratamento realmente é bombástico, tá? É um tratamento que vai realmente resolver o problema da celulite. E nós temos três produtos profissionais, né? Só três? Só três. É um tratamento fácil, aplicação bem tranquila e um home care. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho do diferencial desse home care. Quatro produtos então? Fácil, bem tranquilo. Que interessante isso, né? A gente leva mais ou menos em torno de uma hora, uma hora e meia, porque depois tem a massagem modeladora, né? Que complementa sempre o tratamento. Mas em questão de produtos são apenas três. Eu tô até... É, bem poderosa. Espontada, espontada. A gente já limpou, é importante, né? Já fez a higienização. Já higienizamos, passei um tônico antisséptico, ok? E aí nós vamos entrar com o aparelho primeiro. Perfeito. Então eu tenho um gel com princípios ativos, que aqui nesse caso nós utilizamos os lipossomos de colágeno, o xantagosil C. Xantagosil C, explica pra gente o que é isso, professora. Ele é um ativo maravilhoso. Ah, e a centela asiática também. O xantagosil, ele elimina o acúmulo de gordura, ele ativa a lipase, a lipólise, né? E ele trabalha também na flacidez. Tá, então ele é bem completo, porque a gente sabe que quando a gente começa a tratar, fazer um tratamento de celulite, né, geralmente a gente tem um pouco de flacidez nessa pele. É, como consequência, porque você tá retirando líquido, eliminando gordura, vai acabar sobrando a flacidez na pele. Exatamente, então a gente já trabalha tudo isso. E você trouxe aí uma técnica de aparelhagem, né? É, na verdade é um ultrassom, ele é bem simples, né? Mas nós podemos utilizar esse gel também com outros equipamentos. O mantos, o ecos, podemos fazer ionização e até mesmo com radiofrequência. Então é um gel completo. Completo. Que beleza. Eu até vou te fazer uma pergunta, né, que me fizeram recentemente também sobre essa questão de aparelhagem. E até resolver as dúvidas dos telespectadores. Porque muita gente fala, ah, mas um gel com princípios ativos, quando você usa o aquecimento. A gente sabe, né, Marta, que o aquecimento de um aparelho nunca vai ser mais do que 40 graus, porque senão queima a pele. É verdade. Nem chega a isso, doutora. Nem chega a isso. O equipamento, quando ele chega numa temperatura média de 36 graus, ele procura manter essa temperatura, porque é a temperatura corpórea. É isso que eu quero que você esclareça, né? Porque as pessoas falam, ah, então não pode ter princípio ativo no gel, porque vai chegar numa temperatura. Pra vocês terem uma ideia, né, a questão da fabricação é muito importante. A gente, quando fabrica um gel, às vezes algum creme, a gente coloca os princípios ativos a 40, 50 graus. Quer dizer, eles suportam essa temperatura. Exato. E um aparelho nunca vai ultrapassar uma temperatura de... Não. Quando ele chega por ventura, né, nos 39, ele automaticamente desliga. Então, não tem problema de usar com princípios ativos. Não, não. Ok. Então, aplica-se o gel. Bom, aplicamos o gel com o aparelho, né? É deslizamento fácil, né? Deslizamento fácil. Ele é um gel que tem uma textura muito leve, inclusive. Tá. Tá. Não vai deixar a pele... Não vai deixar... Não, não, não. É bem tranquilo de trabalhar. É que no caso aqui também, telespectadora, a gente tá fazendo um trabalho de... Reduzindo esse trabalho, né? Mas com a aplicação total, ele praticamente ia penetrar todo na pele, né, professora? Nem ia sobrar resíduo, né? Não, não. Não ia sobrar nada, doutora. Porque, inclusive, o aparelho, nós vamos trabalhar com ele durante 30 minutos. Ah, tá. Nós vamos trabalhar por região. Então, aplica-se o gel, abdômen, trabalho o abdômen, depois coxa, posterior de coxa, glúteos. Ah, ok. Um pouco de cada vez. Isso. E o tempo máximo do aparelho é 30 minutos. Ah, ok. Perfeito. O segundo passo é o fluido ativador. Então, o que ele vai fazer? Como o próprio nome diz, ele vai ativar e estimular o metabolismo celular. Só que ele tem um detalhe muito interessante. Ele vai estimular esse metabolismo, doutora, durante aproximadamente 18 horas. Então, ela vai sair da cabine e esse metabolismo vai continuar acelerado. Nós chamamos isso de gasto calórico passivo. Que ótimo. Que lindo isso. Por isso que ele é um tratamento super potente. Perfeito. E assim, mas não tem aquele esquenta, não esquenta, não tem aquela sensação... Não, não tem hiperemia, não tem termogenia. A cliente não vai ter nenhum tipo de sensação desconfortável. Olha, que beleza. Nem desconfortável, nem ficar com aquela sensação da pele vermelha e assustada. Olha, tranquilo. Que beleza. E eu percebi que ele tem uma penetração super rápida.